O Conselho Regional de Medicina da Paraíba revogou a interdição ética que havia sido feita hoje no Hospital Municipal de Soledade. A interdição aconteceu após uma fiscalização que identificou a falta de médicos na unidade. Mas, hoje à tarde, a Diretoria Técnica do Hospital apresentou a escala dos profissionais que vão atuar neste mês de junho. E com isso, o CRM decidiu que as atividades não serão mais suspensas. Durante...